Berrarano, Taborda, Vaca, Paniagua, Pedraça, Pontons, Hurtado e Casteljón. Bolívia! Berrarano! Berrarano, número 16! O time da Bolívia, chega! O time da Bolívia, chuta forte e aos... Berrarano, pé direito, pega de fora da área por todos os ângulos pra você curtir. O primeiro gol da Bolívia, Bolívia 1, Argentina 0. Que situação do time argentino! Não foi só a Argentina que mudou, né? A Argentina mudou 5 dos seus 10 jogadores de linha, mas a Bolívia também não ficou satisfeita. O Marco Antônio Barreiro não ficou satisfeito com a produção ofensiva da estreia. E com isso modificou o seu time, colocou o Vaca como segundo atacante. O próximo avião. Obrigado.